De dois anos para baixo, o encabume acontece na terra. Um acalmamento de sangue, uma mortandade assola a terra para não pia no que siga. Que o profeta Jeremias disse, ouve-se o show de Raquel, ouve-se o lamento de raque. As crianças são executadas de dois anos para baixo, segundo a ordem de Elodes. A Bíblia diz que Deus visita José e Maria no deserto, no Egito. Ele diz, vai para Nazaré. José e Maria descem para Nazaré. Com a criança, a criança é imposta em casa, nascer criada dentro da casa de José, dentro da casa de Maria. Uma criança está dentro da casa de José e dentro de Maria, dentro da casa de Maria. Eu quero que você entenda algo. Aquela família está adotando a natureza humana de Jesus. Está abraçando a natureza humana de Jesus. Já tinha sido registrado, já tinha sido inscrito, já estava na lei, já estava registrado. registrado como filho de Maria, como filho de José. Pois bem, nós sabemos muito bem que Jesus tem duas naturezas. Na natureza humana, ele tem mãe. Na divina, ele só tem pai. Na natureza humana, eu disse homem, ele tem fome. Na divina, é o pão da vida. Na natureza humana, ele tem sede. Na divina, é a fonte dela vida. Jesus, com duas naturezas, está morando na casa de Maria. Mas antes de falar sobre o milagre que ele vai fazer, na casa de Jairo, sobre a mulher do fruto de sangue, que é o regratado da sua mente, o serpente, a pajapólia, o cordeiro na terra, o imacumado, o Emmanuel, o Elohim, o Al-Shaddai, o Adonai, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, o grande eu sou, o todo poderoso, a pedra de espina rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus, o sol da justiça, o Deus todo poderoso, aquele que é, aquele que é, aquele que é de vir, o coro perno que foi morto antes da fundação do mundo, o eterno, o Emmanuel, o pai de tudo, o pai de todos, aquele que é de cima, que manda em cima, manda embaixo, embaixo da terra, aquele que é magnânimo, aquele que é eterno, aquele que é acerto, aquele que é soberano, aquele que é sublime, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de honra, aquele que recebe o nosso grupo, a nossa dara santa, o nosso vovô, aquele que nos atraiu até aqui, aquele que nos prometeu arrebatamento, aquele que nos prometeu vida é verga, aquele que é poderoso, Pra abrir, pra fechar, pra donar, pra dar, pra levantar, pra bater Pra ressuscitar, pra ferir, pra curar, pra sarar Pra restaurar o batizador, o renovador, o restaurador Aquele que cala o inferno Aquele que detém os principais Aquele que paralisa a propriedade Aquele que tem poder de entrar no fogo e não queima Aquele que pisa na água e não molha Aquele que acaba o vento, que detém a tempestade Aquele que é soberano e que está acima de tudo e de todos Morando na casa de Maria Morando na casa de José, vem comigo, eu já vou pregar Eu queria que você imaginasse comigo Jesus conserta de sete meses de idade Dentro da casa de Maria